A glória da cruz, tempo pascal, a festa de Pentecoste se aproxima, estamos no mês temático mariano, ao pé da cruz, a cruz vazia, celebramos a vitória da divina misericórdia. Vamos falar sobre Maria? Tomemos o Evangelho de Lucas, no capítulo 1, versículo 35. O Espírito virá sobre ti e a sombra do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. A mãe do Crucificado, ressuscitado, entrou no Santuário da Misericórdia Divina, porque participou intimamente no mistério do seu amor. Escolhida para ser a mãe do Filho de Deus, Maria foi preparada desde sempre, pelo amor do Pai, para ser a arca da aliança entre Deus e os homens. Guardou no seu coração a misericórdia divina, em perfeita sintonia com o seu Filho Jesus Cristo. Misericórdia e Maria, isso só foi possível por causa do Espírito Santo. Há uma relação íntima e inefável entre Maria e o Espírito Santo, aquele que é o terceiro na ordem da trindade. O Espírito Santo é o primeiro na ordem da criação. Ele chegou antes ao mundo, só depois veio o Filho de Deus, foi o Espírito Santo, aquele mesmo que pairava sobre o caos primitivo e que de lá tirou todas as ordens da criação que veio sobre Maria e armou a sua tenda sobre ela. Por isso, o Santo gerado por ela será chamado Filho de Deus. Armar a tenda significa morar definitivamente. Se Maria, perplexa, não tivesse dito o seu sim, faça-se, segundo a tua palavra, o Filho não teria se encarnado e o Espírito não teria feminilizado. No Antigo Testamento, vemos que os profetas falavam em nome de Deus. O Espírito tomava o profeta para alguma missão específica e, cumprida, terminava sua presença nele. Com Maria é diferente. O Espírito vem, fica e não a deixa mais. O Espírito descerá sobre ti. O anjo não disse, descerá sobre o teu ventre para que concebas. Maria, nesse momento, é elevada à altura do Divino Espírito Santo. Daí que, logicamente, o Santo gerado será chamado Filho de Deus. Somente quem foi elevado à altura de Deus pode, permanecendo criatura e humana, gerar um Filho de Deus. É o caso de Maria. Não sem razão, é a bendita entre as mulheres. A relação de Maria com a pessoa de Jesus se dá através do Espírito. Dessa forma, Maria de Nazaré se torna símbolo que encarna e dinamiza a dimensão feminina de Deus na pessoa, na vida, no anúncio missionário e na prática de Jesus Cristo. Ninguém mais do que Maria pode nos ensinar a nos abrirmos à ação do Espírito Santo, para também gerarmos espiritualmente Cristo e oferecê-lo ao mundo como ela fez. Ninguém mais do que Maria para nos ensinar o que é misericórdia, pois a gestou, concebeu, ofereceu ao mundo Jesus Cristo, seu Divino Filho, a perfeita misericórdia. Maria conheceu a profundidade do mistério de Deus feito carne. Na sua vida, tudo foi plasmado pela presença da misericórdia, a misericórdia que se fez humana, humano. No canto do Magnificat, Maria experimenta a misericórdia numa vida de serviço. Ela, a mulher de fé, se vê como a humilde servidora. Louva a Deus pela salvação recebida, mostrando assim a sua profunda espiritualidade. A misericórdia traz uma nova humanidade. Maria profetiza e proclama a vinda do reino de Deus, pois percebe que Deus está transformando as relações sociais. Misericórdia que se estende de geração em geração. Maria, mulher de seu povo, é uma israelita que recorda a ação de Deus a partir de Abraão. Recorda que, através da história, Deus é fiel e a sua misericórdia é para todos e é para sempre. Ela profetiza a ação de Deus que transforma a sociedade, pois o Senhor derruba os poderosos dos tronos, eleva os humildes, despede os ricos de mãos vazias e enche de bens os famintos. Deus tem força para dar vida ao que está morto e recriar o que está para ser extinto. Esta ação recriadora de Deus é fruto de sua misericórdia, de sua compaixão. Deus tem o coração perto da miséria humana. Ao pé da cruz, Maria, juntamente com o discípulo amado, João, o discípulo do amor, ela é testemunha das palavras de perdão que saem dos lábios de Jesus. O perdão supremo oferecido a quem o crucificou, mostra-nos até mesmo onde pode chegar a misericórdia de Deus. Maria atesta que a misericórdia do Filho de Deus não conhece limites e alcança todos, sem excluir ninguém. Com razão, podemos chamar Maria de Mãe da Misericórdia, porque é Mãe de Jesus a misericórdia visível. Mas é também a Mãe de Misericórdia, porque dispensa aos seus filhos e filhas o que recebeu de Deus, a misericórdia infinita. Um testemunho, São Bernardo de Claraval. Bernardo nasceu na França, no século XI. Morreu com 73 anos. Foi monge e abade, proclamado doutor da igreja e é um dos maiores devotos e defensores do culto à Nossa Senhora. Ele nos deixou ensinamentos belíssimos. Vamos então refletir sobre este seu poema. Que o nome sagrado de Maria não se afaste do teu coração e não falte jamais nos teus lábios. Seguindo esta estrela, não te desviarás. Se a invocares com humildade, não desesperarás. Se pensares em Maria, não errarás. Se ela estiver contigo, não cairás. Se te proteger, não temerás. Com Maria, como guia, não te fatigarás. Se te for propícia, chegarás à meta, firme e seguro. Quem quer que sejas sacudido pelo vendaval das tempestades deste mundo flutuante, sentindo a terra como mar devorador, não afastes os olhos do fulgor desta estrela. E quando soprar o vento tempestuoso e traiçoeiro da tentação, quando te sentires batido contra os escolhos perigosos da tribulação, olha para a estrela e invoca a Maria. Se te açoitarem as ondas da soberba, da inveja, da maledicência, olha para a estrela e invoca a Maria. Quando sentires a ira, a avareza e a tristeza e tentarem sacudir a barquinha frágil da tua alma, olha para a estrela e invoca a Maria. Nos perigos, nas angústias, em todos os momentos de dúvida, pense em Maria, invoque Maria. Então invoquemos, rezando a Salve Rainha. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança a nossa salve. A vós, Bradamos, degredados, filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Ei, após, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós vouvei. E depois deste desterro, mostrai-nos, Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre do vosso lado para vos defender, dentro de vós para vos conservar, diante de vós para vos conduzir, atrás de vós para vos guardar, acima de vós para vos abençoar. Ele que vive e reina com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. E por intercessão da Virgem Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, abençoe-vos o Deus misericordioso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.